Não tema se o inimigo atacar Se o gigante fortemente afrontar Sem teu caminho um leão atravessar Não temas, pois você vencerá Não temas, não se assuste Deus garante a vitória Ele é o teu escudo Ele é o teu protetor Ele entra na batalha com você Pra te fazer vencedor Quem serve a Deus nunca perde a batalha Pode até entrar numa grande fornalha Deus entra com ele O fogo não pode queimar Pode entrar na cova Que o leão não devora Nada prevalece O crente que ora Pois tem a proteção No grão de Deus Teu paz Não temas quando alguém te amaldiçoa Deus não vai permitir a maldição chegar Ninguém pode atingir a tua vida Não Pois Deus é a tua proteção Não temas, não se assuste Deus garante a vitória Ele é o teu escudo Ele é o teu protetor Ele entra na batalha com você Pra te fazer vencedor Quem serve a Deus nunca perde a batalha Pode até entrar numa grande fornalha Deus entra com ele E o fogo não pode queimar Pode entrar na cova Que o leão não devora Nada prevalece O crente que ora Pois tem a proteção No grão de Deus Jeová Não temas, não se assuste Deus garante a vitória Ele é o teu escudo Ele é o teu protetor Ele entra na batalha com você Pra te fazer vencedor Quem serve a Deus nunca perde a batalha Pode até entrar numa grande fornalha Deus entra com ele E o fogo não pode queimar Pode entrar na cova Que o leão não devora Nada prevalece Nada prevalece O crente que ora Pois tem a proteção Do grande Deus Jeová Pois tem a proteção Do grande Deus Jeová Pois tem a proteção Do grande Deus Jeová Do grande Deus jeová É o teu poder Que o leão não devora Ao등 necessário Obrigado.